O doutor Duarte Freitas vai denegrindo a região por bastas vezes, o que constitui um mau augúrio para quem se arroga algum dia a ter outras responsabilidades na região autónoma dos Açores. Repare-se, a CEPRISA foi empresa criada para resolver o problema de 3.200 famílias no SISB de 1998. E já nessa altura teve dificuldades financeiras de acordo com aquilo que foi a má postura do Governo de Dom Barroso que impediu a que a região contraísse um empréstimo para de algum modo socorrer aquelas famílias sinistradas nessa reconstrução. E o doutor Duarte Freitas, enquanto deputado, não só aprovou essa postura do Governo da República como permanentemente tinha uma postura crítica em relação à reconstrução. Por isso o doutor Duarte Freitas, em matéria de empresas públicas regionais, nem sequer conhece os últimos dados do INE que revelam, por exemplo, que as empresas públicas regionais que fazem do perímetro que conta para o déficit são empresas que baixaram a sua dívida de 6,3 milhões de euros para 887 mil euros. Ou seja, há aqui um sinal claro que essas empresas públicas regionais não só prestam relevantes serviços à população e ao desenvolvimento dos Açores, como tendem a controlar e a equilibrar as suas contas públicas regionais. Portanto, esta postura negativa de permanentemente querer denegrir o Governo do Partido Socialista e as suas instituições é um sinal típico do PSD, de um PSD que provavelmente entrou em desespero e em desnorte com aquilo que presente que é um grande apoio ao Governo do PS Açores e à confiança que os açorianos têm nas suas instituições.